Adeus, serenga saudosa Com guitarras a rezar Adeus, serenga saudosa Com guitarras a rezar Minha alma parte chorosa No dia em que eu te deixai Minha alma parte chorosa No dia em que eu te deixai O adeus da despedida Não dura mais que um minuto O adeus da despedida Não dura mais que um minuto Mas fica na minha vida Como sem anos de luto Mas fica na minha vida Como sem anos de luto